E aí galera, firme! Só passando aqui pra avisar do sorteio. Com certeza você já sabe pelo nome do vídeo. Ah, o Dr. Sauron tá falando bosta pra mim aqui, tá? Ui, por que me adicionou? Mano, é só na hora que eu gravo que a galera fala comigo, tá ligado? Mas beleza, isso daí não é o ponto aí que a gente tem que ver, né? Então, a Tia Lannis tá fazendo sorteio de MW3. Então, pra vocês participarem é bem simples, tá? Vocês vão ganhar o jogo. Eu não vou participar porque eu não gosto da franquia Call of Duty. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão entrar na página dela, do Facebook lá. Vocês vão clicar no gostei. Então, depois vocês vão procurar uma imagem escrito Call of Duty, ou MW3, assim, como você vê numa arma. Uns raios em verdes lá. E vocês vão lá, escreve o seu nome. Só isso. Você vai lá, escreve o seu nome com o nick do Steam. E... Aperta Enter e pronto. Você tá concorrendo no sorteio de MW3 da Tia Lannis. Então, só passo no aviso aí. Pra vocês, então... Ahn... Valeu! Falou, bolseiras! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.